Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. Bom, em termos gerais, é mais um pacote que está orientado pela dinâmica da crise capitalista, que é a transferência de renda e propriedade privada para ser concentrada, centralizada nos grandes capitais, nos grandes capitalistas, e jogando essa conta para cima dos trabalhadores eminentemente para pagarem através de retirada de direitos trabalhistas, reduções salariais e tudo mais. E no que consiste especificamente nesse caso atual? Um conjunto de medidas provisórias e decretos que o governo Bolsonaro vem adotando e que vem sendo defendidos por governadores, prefeitos, Rede Globo, todos esses que aparecem como aqueles que brigam com o Bolsonaro, nesse aspecto todos concordam. E entre as medidas adotadas estão, por exemplo, a mais recente, que é a aprovação da medida provisória que aprovou a carteira de trabalho verde e amarela, que é essa carteira de trabalho que é para trabalhadores entre 18 e 29 anos e trabalhadores com mais de 55 anos, as regras trabalhistas são mais flexíveis, são de pior condição para o trabalhador e melhor condição para o grande empresário que vai contratá-los, como, por exemplo, a não contribuição previdenciária, o que vai ampliar enormemente o problema previdenciário e vai construir ainda mais o argumento falacioso do déficit da Previdência e da necessidade de novas contrarreformas. Então, vai ser cancelada a contribuição previdenciária nessa carteira de trabalho verde e amarela. A demissão sem justa causa, por exemplo, passa a perder aquela multa de 50% na rescisão. E isso vai dar uma economia para as grandes empresas em torno de 70% nos encargos trabalhistas, ou seja, transferir recursos da classe trabalhadora para o lucro empresarial desses setores. De outro lado, também, medidas de flexibilização das relações de trabalho, como, por exemplo, a MP936, que é aquela, de forma cínica, falar o programa de garantia de emprego e renda, que, na realidade, não é garantia de emprego e renda, é garantia da propriedade privada dos capitalistas. E o que ele vai colocar? A redução ou a redução de jornada com redução de salário de em três modalidades, 25%, 50%, 75% e até 70%, 70%, uma redução muito drástica de salário com redução de jornada, ou também a suspensão do contrato de trabalho por até dois meses. E com liberação do abono indenizatório, que é uma verba compensatória no momento da rescisão, que nenhuma dessas medidas vai compensar a perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, que vai ser colocada numa situação de empobrecimento. Então, duas medidas que são as principais, porém, não são apenas essas. A gente teve já a medida provisória 927, aquela que empurrou os trabalhadores para as negociações individuais, que são essas que já têm mais de 290 mil contratos de trabalho firmados de forma individual no Brasil nesse último mês. É muita, é uma aceleração muito grande desses contratos individuais, que, na verdade, é uma farsa, porque é o que? É o empresário, com o seu poder do grande capital, empurrando para o trabalhador individualmente ter que aceitar qualquer tipo de negociação para manter o seu emprego. Então, é uma grande farsa. Foi colocada na MP 927, que também facilitou a vida das grandes empresas do setor hospitalar e do setor da saúde privada, porque dificultou enormemente, por exemplo, os trabalhadores da saúde, que vão sentir os efeitos do coronavírus e podem, inclusive, falecer, adoecer em relação ao coronavírus, perderam qualquer capacidade de fazer vínculos de causa e efeito para responsabilizar de forma trabalhista essas empresas. Então, medidas para aumentar a segurança jurídica dos empresários na exploração da classe trabalhadora e para não ser responsabilizada pela morte ou adoecimento desses trabalhadores que pode ocorrer, especialmente nos próximos meses. E não só isso, um conjunto de medidas que já vêm sendo anunciadas, que ainda não estão na prática, mas vêm sendo construída uma legitimidade social por meio de todos esses setores, como a mídia, como governadores, prefeitos, etc., setores empresariais organizados, que é, por exemplo, a flexibilização do regime estatutário do setor público, que vai no sentido de fazer o quê? Todas essas medidas que já estão sendo colocadas para o setor privado serem estendidas também para o setor público, com redução de salário, redução de jornada, e outras medidas muitas, como, por exemplo, o teletrabalho, que agora virou regra, que é dificilmente jogar essa massa de trabalhadores para o teletrabalho, que era algo que ainda havia uma certa dificuldade, uma certa resistência dos trabalhadores e que agora, numa pegada só, todo mundo foi para o teletrabalho, onde os custos passam a ser absorvidos pelo próprio trabalhador, custo de energia elétrica, custo da banda larga, custo, às vezes, até do equipamento que tem que ser utilizado, o teletrabalho em massa foi colocado e dificilmente os trabalhadores retornam para o trabalho presencial, porque uma medida contra os trabalhadores ela vem para ficar, se não for combatida, obviamente, pela revolução social, porque no modo de produção capitalista, esse é o modo desoperante de qualquer Estado submetido às regras do modo de produção capitalista, que é transferir a crise da queda das taxas de lucro, da queda do juro bancário, da queda da renda da terra, que abate o setor privado no momento da crise, transferir essa conta para a ampliação da exploração da força de trabalho, e isso se dá de forma direta, com redução de salário, com retirada direta de direitos trabalhistas, ou de forma indireta, quando se retiram direitos sociais, direitos também de caráter trabalhista mais amplos. Então, esse é o mecanismo da crise capitalista que vem sendo operado com maestria pelo governo Bolsonaro, por seu ministro Paulo Guedes, e também por todos os governadores, secretários da fazenda, prefeitos, e com a participação ativa e muito importante dos monopólios da comunicação que constroem diariamente essa ideia de que é necessário retirar direitos trabalhistas, aniquilar com as condições de vida dos trabalhadores para salvar a economia, o que é uma falácia, porque isso salva, na realidade, são os lucros e a propriedade privada capitalista. Bom, Helene, você toca no ponto essencial, porque basicamente a postura via de regra, não estou dizendo da totalidade do movimento sindical, tem sido uma postura de única e exclusivamente reivindicar para que os sindicatos participem das negociações para a retirada dos direitos. Não é impedir a retirada dos direitos, é exigir a participação do sindicato, o que é um terror, porque na prática o sindicato quer ser elemento de validação de todas essas medidas. Isso acontece basicamente, por exemplo, quando o ministro do STF, o Lewandowski, colocou a necessidade, no caso do programa de garantia de emprego e renda, a MP 936, que os sindicatos homologassem. E o que os sindicatos estão fazendo é homologar esse processo. Então é um horror, e como você colocou, muito bem, ou se resumem as notas, e eu estou falando aqui a maioria, não estou falando da totalidade, e eu quero depois falar do que alguns sindicatos mais consequentes estão fazendo nesse momento, mas a maioria se resume a publicar notas para fazer aquele velho posicionamento impotente, porque fica entre eles mesmos circulando nos círculos restritos da esquerda, ou exigir a participação dos sindicatos como homologadores da própria retirada dos direitos trabalhistas, o que também é um horror. Mas o que uma parte dos sindicatos, e os sindicatos devem fazer nesse momento, na minha avaliação, obviamente, é porque tem uma farsa colocada aí, que é essa farsa do fiquem em casa, porque na prática quem está em casa no isolamento social são os setores das camadas médias, que podem fazer o teletrabalho, ou que tiveram adiantamento de férias, e essas medidas que são colocadas, porque a massa da classe trabalhadora, daquela classe trabalhadora é essencial para a produção, a produção e a extração da mais-valia, da riqueza social, esses setores estão trabalhando. As fábricas nas agroindústrias estão em operação, vários setores do transporte público estão operando, metroviários, trabalhadores, motoristas de transporte público, ônibus, etc. Setores da indústria farmacêutica estão trabalhando, amplos setores estão trabalhando, supermercados estão trabalhando, continuam aglomerados e sofrendo a agrura, que é trabalhar nessas condições. Então, o que os sindicatos consequentes têm que fazer, ou os embriões de organização sindical, por exemplo, em categorias como motoristas de Uber, como motoboys, têm que fazer, é enfrentar concretamente as exigências da crise, que envolve os temas da pandemia e os temas da própria crise capitalista, das taxas de lucro. E isso é fazer o quê? É estar participando em contato com os trabalhadores e organizando-os para reivindicar condições mínimas de vida diante desse caos e evitar essas medidas que estão colocadas. A maioria dos sindicatos não está tomando essa medida, a maioria dos sindicatos está fechada dentro de casa, tentando negociar com as entidades empresariais. E o que a gente tem que fazer é estar em contato com esses trabalhadores para organizá-los diante de uma situação tão drástica, porque uma coisa que essa crise está colocando fundamental no sentido de acabar com as ilusões é a ideia de que se os trabalhadores não trabalharem, a sociedade para. E essa é uma ideia extremamente importante para a classe trabalhadora. E a gente pode, nesse processo, tal como aconteceu na Itália, por exemplo, construir um processo de greve geral dos trabalhadores para enfrentar esse ataque violento contra suas condições de vida e trabalho. Então, as condições para a organização diante, obviamente, de uma perspectiva que não pode ser uma perspectiva negociadora, tem que ser uma perspectiva revolucionária, de enfrentamento, inclusive de colocar uma nova sociedade, um horizonte de uma nova sociedade para além da barbárie capitalista, isso está aberto. e poucos são os sindicatos, poucos são os setores da esquerda brasileira que estão investindo nessa colocação, nesse posicionamento diante da classe em um momento tão agressivo onde a classe trabalhadora está aberta a entender questões básicas. Por que não colocar um programa nesse contato direto com os trabalhadores nas suas condições de vida, em defesa das suas condições de vida imediata e dos seus direitos trabalhistas? Por que não colocar o tema, o tema, por exemplo, do mais de um trilhão de reais que foi liberado para banqueiros e que não se reverte em cancelamento de faturas de cartão de crédito? A classe trabalhadora é completamente afeita a esse tipo de proposta que coloca em xeque a propriedade privada ou a expropriação do sistema bancário que se aproveita da crise para ampliar ainda mais a sua capacidade de centralizar a capital das grandes indústrias que se aproveitam da crise para retirar direitos trabalhistas, se aproveitam da crise para modificar turnos de trabalho e estão criando uma profunda insatisfação da classe trabalhadora nas suas expressões mais variadas no seu setor agroindustrial, no setor de supermercados. Você aí que é a camada média que às vezes está assistindo essa nossa entrevista vá aos supermercados e converse com os trabalhadores de supermercados para ver qual é a situação de trabalho. Os trabalhadores estão extremamente desgastados nesse contexto e esse contexto de desgaste das condições de vida. e ao mesmo tempo possibilidade de colocar um programa que seja extremamente avançado no sentido do combate à propriedade privada capitalista e da revolução brasileira, da revolução social, é aí que a gente deve se inserir. Porque ficar atuando como linha auxiliar do Mandetta na disputa com o Bolsonaro é a morte da esquerda brasileira, é a morte do sindicalismo. Não pode ser essa a nossa pauta. não pode ser a defesa do Gênero Loureiro, aqui prefeito de Florianópolis, contra Bolsonaro. Não pode ser a defesa do João Dória contra o Bolsonaro. Essa é a morte da esquerda, porque ela começa a ser linha auxiliar da disputa entre quem da direita vai gerenciar esse programa ultraliberal que é de destruição sem retorno dos direitos trabalhistas e sociais. E no limite conduz para a destruição inclusive dos direitos políticos, porque para manter a governabilidade de uma sociedade cada vez mais desarticulada com um desemprego que vai ultrapassar tranquilamente os 25%, com uma queda brutal das condições de vida dos trabalhadores que vêm do desemprego dos informais, da queda da renda dos formais e no limite da própria queda da renda do setor público que também já está no horizonte do governo e das forças do capital, a gente vai ter que dar uma resposta para isso que não pode ser a mera linha auxiliar de forças que compactuam nesse programa. Você pode perguntar para o João Dória ou perguntar para o jornalista bacaninha da Rede Globo responsável que chora adiante das pessoas que estão saindo de casa, pergunte a ele sobre o pacote ultraliberal, esse sim que vai mexer na vida de milhões de brasileiros e que não vai ter retorno se a gente não colocar o tema obviamente da superação da sociedade capitalista da revolução brasileira, que essa é a grande questão que está colocada para a esquerda para o sindicalismo, não basta também só organizar os trabalhadores na ilusão de um poder popular que não apresente um programa revolucionário. A nossa posição tem que ser o programa da revolução brasileira atacando a propriedade privada, liberando o tempo livre dos trabalhadores, que isso é essencial, e organizando eles pelas questões concretas que estão estourando na cara de todos os trabalhadores, sejam os trabalhadores formais ou dos informais. Pergunta, por exemplo, dos trabalhadores da cultura, esses músicos, poetas, trabalhadores que trabalham na noite com os comércios, os bares, os restaurantes fechados, os contratos acabaram, não tem renda mais. Como organizar esses setores da classe trabalhadora, na minha avaliação, só com uma propositura que coloque a revolução brasileira e ir rompendo com a propriedade privada burguesa tal como está colocada, que é atacar os bancos, é atacar os grandes empresários, não estou falando aqui do pequeno comerciante que vai falir e que, aliás, qual é a medida que o Estado burguês orientado pelo sistema dos grandes empresários coloca para ele? Se individe, pegue um crédito para pagar lá na frente e lá na frente não vai ter aumento da demanda, da dinâmica da economia, não vai haver. Então, o que os pequenos empresários vão fazer ao pegar empréstimos para supostamente se salvar? Vão única e exclusivamente estarem alimentando as condições para serem absorvidos pelo grande monopólio logo na sequência quando não tiverem capacidade de quitar as dívidas com o sistema financeiro privado capitalista que vai os absorver. Então, todos os setores, sejam da classe trabalhadora formal, da classe trabalhadora informal, dos setores dessas camadas médias que têm característica tanto de servidores públicos, de trabalhadores mais qualificados, de maior renda, ou de pequenos empresários em processo de perda de propriedade privada, todos eles podem ser articulados numa proposta revolucionária que supere todas essas condições e, obviamente, para ser construída não num curto período de tempo, porque as condições são muito difíceis diante de uma esquerda que está colapsada, que se coloca como linha auxiliar da direita. Mas, se colocar, conquistar posições diante desses setores da classe trabalhadora e das camadas médias que podem, num segundo momento, porque essa crise veio para ficar, ela não vai se resolver no ano que vem, ela não vai se resolver daqui a dois anos, ela é uma crise muito profunda que modifica completamente a relação das classes e que vai exigir que a classe trabalhadora dê uma resposta no médio ou no longo prazo e nessa resposta é preciso que estejamos preparados para apresentar uma proposta para essa classe que não seja a proposta decadente, derrotada do mal menor, como, por exemplo, a renda mínima de 600 reais, que é o mal menor, não dá conta em nenhuma medida de resolver o tamanho da crise que está colocada e joga a esquerda em descrédito, porque logo na sequência quando o cara receber 600 reais e tem que pagar a fatura do cartão, pagar o aluguel, pagar a conta de luz que vai direto na veia do capital, justamente do capital monopolista, porque não é para salvar a vida dos trabalhadores, é para salvar a propriedade privada que depende do paga, da, da, de comer parcela do salário dos trabalhadores, é para isso que serve a renda mínima e quando isso não der conta, os trabalhadores vão se revoltar contra isso e a gente não pode ser aqueles que apresentamos o mal menor, a esquerda tem que ser aquela que apresente uma nova sociedade, a revolução brasileira.